A arte feita nos muros, recriada nas telas. Não interessa o tamanho que vai sobrar de parede para pintar, entendeu? Isso aí me faz pintar em qualquer superfície. Conheça o trabalho do artista pelotense Piro Moraes, em um estilo próprio de grafite, o expressionismo. No Histórias do Sul, nesta terça, 11 da noite. Moraes do Sul.